Então tudo que colocava era brigadeiro, era manteiga, era isso, era aquilo, ficava lá dentro daquela caixa. Quando eu tinha bolo, eu já me programava na semana inteira, porque eu sabia que eu ia precisar da geladeira, de espaço dentro da minha geladeira, né? E aí eu deixava, evitava comprar fruta, verdura, pra deixar tudo dentro da geladeira, pra guardar o espaço pra minha produção. Isso porque era eu e o Diogo em casa. Então era muito mais fácil, a gente pedia delivery, as frutas ficavam fora da geladeira, se tinha legume a gente deixava também fora da geladeira, essas coisas assim. Agora, quando você trabalha em casa e você tem uma família de oito pessoas, é extremamente difícil você conseguir separar tudo isso. Diga. Mas é assim, a Cia, talvez ela ia falar exatamente isso agora, você precisa sentar com essas pessoas e ter uma conversa séria. Exatamente. E você precisa sentar com elas. Até vi o seu comentário depois, ela disse que sempre chega a gente em casa e ela não consegue falar que, ah, aquilo ali, gente, é tipo assim, eu vou lá no seu emprego e entro lá no seu escritório pra conversar com você. Exatamente. Não, então esse lugar aqui é um lugar sagrado, fala que você acabou de limpar, fala que não pode ter contaminação, fala que você tá fazendo o teu trabalho assim. Você pode separar horas do dia pra você fazer a sua produção na sua casa. E aí, o importante é a comunicação. O importante é você pegar todo mundo, sentar na mesa e falar, gente, eu queria que vocês entendessem que esse agora é meu trabalho. Eu sei que vocês têm o trabalho de vocês e vocês saem de casa pra trabalhar, mas o meu trabalho funciona dentro da casa. E se vocês estão de acordo com eu trabalhar dentro de casa, eu preciso que vocês aceitem algumas regras que eu preciso tomar, algumas medidas que eu preciso tomar. E aí você vai dizer, ah, das nove às onze da manhã, você faz a produção, sua produção de confeitaria. Aí, sei lá, onze horas você precisa fazer o almoço pra você almoçar. Toda vez, todas as vezes que você tiver que fazer alguma coisa salgada dentro da cozinha, depois que a gente faz comida salgada, né, a comida pra gente comer no dia a dia, a gente tem que fazer toda essa higiene. Não tem como fugir. Ai, sim, mas é difícil. Então, não trabalha com confeitaria. É isso. Tem que ser duro. Tem que ser duro mesmo. Então, assim, ó, ai, não consigo porque, ai, tá todo mundo o tempo todo querendo fazer isso, querendo cozinhar, querendo fazer não sei o quê. Então, a confeitaria não é pra você trabalhar em casa. Então, você vai ter que organizar um outro espaço ou chegar e fazer essa reunião com a sua família. Tchau.